Agente Spider está no caso. Faça chuva ou faça sol. A missão é co... Não, não, não. Não. Ela nunca vai admitir, mas a chefe estava se afeiçoando ao Agente Spider. Sua indiferença casual ao pensamento conformista era um sopro de ar fresco. Ela o aceitaria. Um dia. Tá quase amanhecendo. O Sr. Lee vai estar aqui em breve. Um lanchinho seria ótimo. O Sr. Lee normalmente está no seu escritório agora. Peter! Como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, Sr. Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Está escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir para alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Ah, não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Dê essa máscara. Pode estar ligada a gente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? O símbolo dentro da máscara significa demônio. O Sr. Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele, inclusive, disse para você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que está dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. É, isso deu tão certo quanto eu imaginava. O número de veteranos sem teto caiu, mas ainda é muito alto. Que bom que meu amigo Flash Thompson está se esforçando para resolver isso. Posso remendar esses sapatos. Ainda durou um tempo. Parece que a Mary não chegou ainda. Saudades. Nossa, como eu era pateta. Eu tenho um tempo livre até o Dr. por precisar de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de Spyder pela cidade.